Aqui na Academia de Pregadores você pode estudar em qualquer horário, no seu ritmo, no seu celular, computador, Smart TV, é o curso que vai até você. Nós temos dezenas de cursos, na palma de sua mão. Venha crescer em graça e em conhecimento na maior escola bíblica online da América Latina. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, que privilégio poder retornar a essa casa. A gente fica feliz, eu pelo menos quando eu saio de casa, eu sei que eu tô vindo pra cá, eu fico muito feliz. Eu já sei que o culto vai ser um culto diferente, um culto leve, cheio da presença de Deus. E eu tô muito feliz de estar aqui. Pastor Moisés, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe, ele é um homem tão quebrantado, né? A gente, às vezes eu não tô com vontade nem de chorar e você olha pra ele, vê ele chorando e aí você chora junto. De tanto Deus na vida, na vida do pastor Moisés, um homem quebrantado que o Senhor te preserve assim. Sua esposa também tá por aí. Todos desenvolvidos. Eu não quero perder muito tempo. O pregador, profeta, foi canal de Deus pras nossas vidas. Deus te abençoe. Glória a Deus. Você consegue achar uma pessoa bonita e cheirosa aí perto de você? Vê se tem. Eu quero acreditar que tenha. Achou? Se fica muito, muito difícil, acha um crente cheio de Deus então. Olha pra ele e diga assim, esse Deus, tão grande, tão santo, tão puro, deseja te usar. Como que um Deus dotado de toda a glória, todo o poder, ainda deseja me usar e usar você? Que privilégio. E se os olhos dele passarem aqui nessa noite, e ele liberar uma pergunta, procurando um pra ele usar, somente um. E ele perguntar, ei, 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 ei. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que tem alguém que pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Será que ele pode te encontrar essa noite? Será que ele te encontra disponível pra ele usar do jeito que ele quiser? Um Deus, odiado de glória, eis-me adorado, 24 horas, os serafins cantam, santo, santo, incansavelmente. E quem sou eu? E eu, o homem tão falho E de ir por os lábios o que o Deus tão grande Assim, viu de importante em mim Se tem desejo, pede! Então me toca E me transforma E me purifica Levante a sua voz Levante as suas mãos E diga Estou disponível Então usa-me Usa-me Eu me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Como dizer não Para o teu chão Para o teu chão Para o teu chão Para o teu chão E me feche o chão Para ser usado Pra tua glória Se isso é verdade Diga só na noite Somente na tua mão A glória A glória é toda a tua mão E te faz viver Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Em tudo Peça pra ele Pede, pede Então me toca E me transforma É o amor de Deus Levanta a sua voz E diga Estou disponível Então usa-me Eu me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Meu Deus Como diz Irmão Somente 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 Pra atuar Somente Pra atuar Essa é a hora Em que você vai liberar um grito lá no fundo Que vai declarar Eis-me aqui Oh, oh, oh O cheiro O chão Eleita Eis-me aqui O sacerdão Jorreira Eis-me aqui Quando escondimo de ele Espere Levante as mãos de Deus Na Sol Sol Toda Toda Você é a sua reina, é a sua reina O meu amor, o meu amor, o meu amor É a sua reina, é a sua reina Como o resto dos ritmos e dez É a sua reina, é a sua reina É a sua reina, é a sua reina Desde aqui Desde aqui Desde aqui Eu então uso a mim Sempre destruímos só pra te servir Meu Deus Entre a mim Como dizer não Para o teu chamado Que me dê junção Para ser usado pra tua glória Somente 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 pra tua glória Eu tô falando com pessoas Que a sua oração tem sido exatamente essa Senhor me usa pra tua glória Senhor me usa em cura Me usa em libertação Me usa pra ganhar almas Me usa pra tua glória E somente pra tua glória Eu tô falando com alguém que em casa O Espírito Santo de Deus tem te despertado E afte aí dentro de você Você fica incomodado de ficar parado E tem vontade de ligar pra alguém Pra dizer pelo menos Jesus te ama É o Espírito Santo te convencer É o Espírito Santo trabalhando É o Espírito Santo trabalhando Te preparando Feche os seus olhos mais uma vez Transforme essa canção em oração Eis-me aqui Estou disponível Estou disponível Estou disponível 을 mostly Então Deus Envi Band E como dizer não Para o teu chamado Se me fez um chão Um chão pra quê? Para ser curado Pra tua glória Somente 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 Pra tua glória Somente Pra tua glória Somente Pra tua glória Tua glória, Tua glória Então sonda-me Quebranta-me Responda-me Diga, enche-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Diga isso mais uma vez E usa-me Diga o nome dEle Senhor O maior evento de toda a história Ainda não aconteceu Mas a qualquer momento vai Vai acontecer Podem fazer um casamento que for Podem fazer a festa de aniversário que for Gastar milhões e milhões Mas o maior evento De toda a história vai ser O encontro da igreja com o mundo Eu quero acreditar que aqui ainda existe alguém Que espera e aguarda a volta do Senhor Jesus Eu quero acreditar que aqui ainda existe alguém Que se prepara pra esse grande dia Se isso é verdade Se isso é verdade com alegria Levante a sua voz e cante assim O encontro com a igreja O encontro do noivo com a igreja será O encontro do noivo com a igreja será Aleluia 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 Não dá pra comparar E a igreja Está tão perto esse dia Vou poder te amar Leva o amor de Deus Levante a voz E diga o encontro O encontro O amor de Deus Será o amor de Deus E diga o amor E a igreja O amor de Deus Será o amor E o amor E o amor E o amor O encontro O amor E o amor Já será Eu sei Eu sei Eu ainda te espero E ainda mais um Adoraremos Será Tão lindo Somos a geração Que espera a sua volta Da Reis Somos a geração Que busca a sua paciência Oh meu Deus, levante a nós e diga somos Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Eu quero E traz o avivamento Traz o avivamento E traz o avivamento Enquanto o noivo vai e descerá Tão lindo, aleluia Cari nosso, adoraremos Será tão lindo, aleluia Ismael, quebra tudo nessa bateria aí agora Vai, vai Enquanto o noivo vai e descerá Tão lindo, aleluia E abre, abre Abre mais o ar Quando o dia acorda, olha Quando o dia acorda Aure, levante as suas mãos e diga Vem Jesus Maranata, ora vem Canta, canta, canta Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Vem Senhor Jesus Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Vem de abenço Só cantando assim Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Vem de abenço Vem de abenço Vem de abenço Só cantando assim Santo, Santo Vem de abenço Para sempre cantar Vem de abenço Prega comigo, vai O rei está voando O rei está voando O rei está voando A trombeta A trombeta está voando Prega, vai O rei está voando O rei está voando O rei está voando A trombeta está voando O rei está voando O rei está voando O rei está voando Meu Deus, meu Deus, eu vou quem vai, eu vou quem vai, eu vou quem vai, me vem, me vem Mas pra ir abordar o seu Senhor Aleluia! 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 E acreditando ou não Ele vem Ele tá dando tempo agora Essa é a maior alegria da igreja Essa é a maior esperança que a igreja tem Dinheiro na terra não compra a alegria da salvação Influência nada neste mundo compra a alegria que a igreja tem De saber que a qualquer momento ele vem, ele vem, ele vem Que privilégio Os crentes de oração chegaram aqui Os crentes que gostam de orar vieram aqui no prêmio Você consegue adotar uma pessoa agora, uma só, uma Com muito temor e responsabilidade, ache uma pessoa Vire de frente pra ela Você não vai parar no meio do caminho A Bíblia diz que o Senhor não se cansa Pelo contrário, ele dá força aos cansados Vire de frente pra alguém porque a partir de agora você vai interceder Você vai levantar a sua voz em oração e vai falar Senhor, manda reforço pra ela, pra ele agora Manda uma ajuda do céu agora, uma injeção de ânimo Não deixe ela parar, não deixe ele parar Vai, vira de frente pra ela agora e a partir de agora eu vou deixar você orar Vai, 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 vai Ah, quando a igreja ora Tem poder na oração da igreja, tem poder Tem poder na oração da igreja, tem poder Vai, ora, 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 ora O nosso Deus tem ouvidos e ouve O nosso Deus tem olhos e vê O nosso Deus tem mão e toca O nosso Deus tem mão, tem pés e passeia no meio da igreja Ele tá vivo, ele tá vivo, ele é vivo, vivo Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo Ele tá vivo, 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 ele Recebe força do céu aí agora O céu te abastece aí Renavo, renavo, renavo O céu te abastece O céu te abastece O céu te abastece Renavo, renavo, renavo Renavo, renavo O céu te abastece Renavo, renavo Renavo, renavo Renavo, renavo Recebe o abraço do teu Pai aí essa noite Recebe o conselho do teu Pai aí Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só pelo nome Outros estão de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente, o Pai que sempre sabe Fui te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Porque intimidade do teu Pai É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente, o Pai que sempre passou Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz Ele veio Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio E se precisar é só chamar Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou o único que escolheu ficar Estar contigo a cada dia Para nos chamar alegria Para nos chamar alegria Para nos chamar a de Amém. 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que se queria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel Tem cara a caminhar Que não fala Não data Mas sempre chega Na pareja Ele é o leite Não se arrepende Já prepara o coração E você vai cantar Diga Ele é Deus Ele é Deus É fiel pra terminar O seu tempo irá Ele tudo cumprirá Mas Jesus Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Porque é mais fiel que Ele Muita ouf e não abenha Porque é mais fiel que Ele Muita ouf e não abenha Porque é mais fiel que eu Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Se é pra Ele é mais forte Se é pra Ele é mais, é mais, é mais, é mais Porque ele não mente, ele não sabe Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Glória a Deus